Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal JMNordaChina e como vocês vão vendo aí na imagem, né, está a avó Maria, a mesma já está em casa, olha só pra ir está no seu quarto agora, nesse momento, e a mesma, né, acabou de tomar um banho aí tá com os cabelinhos aí ainda meio molhados um pouco, como a gente pode ver, né e a gente vai seguindo aqui esse momento, aonde a avó Maria vai dar os seus primeiros passos pois é, seus primeiros passos aí dentro de casa, a mesma vai acabar de sair aí do quarto vocês vão acompanhar, certo família, e o que é que acontece, né, ela vai sair daí do quarto para ir lá para a mesa, e é os seus primeiros passos aí dentro da casa nova Sabemos que a avó Maria, família, passou por um momento muito crítico de saúde a gente vê aí que ela ainda está um pouco debilitada, não está 100% saudável, né, mas acaba aí que a gente vendo, né, a disposição dela querendo melhorar então a gente vai acompanhando esse momento aí, então olha só, aí está a avó Maria ela que quer andar, quer estar bem, ela mesmo disse que quer ir para os cantos com os seus pezinhos pois é, então o que é que acontece, né, a gente vai ver nesse conteúdo além dos primeiros passos da avó Maria, a gente vai ver as surpresas que chegaram para ela pois é, muitos presentes chegaram para a avó Maria, então se você não quer perder fica até o final do vídeo aí, vai acompanhando para que assim você possa ver, certo, os presentes que vieram aí para ela, para a avó Maria e a gente segue, família, porque ela, né, mesmo estando assim na sua debilidade um pouco fraca, ela não deixa de sorrir permanece sorridente aí, feliz e a gente vai seguindo, né, a gente vem acompanhando o caso da avó Maria desde o primeiro dia que aconteceu isso com ela ela acabou aqui caindo, batendo a cabeça, depois teve um AVC e tudo isso a gente vem acompanhando desde esse dia até esse dia de hoje aqui e você está acompanhando aí, né, ela em sua casa, acompanhada aí e isso gente, é maravilhoso, isso não tem preço a gente vai ver, né, ela dá os seus primeiros passos aí para ir até a mesa aí da sua casa então, família, se vocês já estão gostando de ver a avó Maria né, assim, bem saudável, podemos dizer 100% não está, mas está saudável comente aqui abaixo, responda aqui nos comentários olha pra aí os primeiros passos dela a gente vai acompanhando e é isso aí, família né, de pouquinho em pouquinho ela vai chegar, certo então, a gente vem continuamos, né, aí torcendo pela avó Maria para que tudo continue dando certo aí na sua saúde em tudo a gente acredita então, o que é que acontece como vocês bem podem ver ela acaba aqui indo né, à mesa para que a senhora possa ver os presentes, certo, família? então, foi mandado presentes para ela a gente agora vai ver esses presentes vamos vendo aí olha só olha pra aí ela gosta de receber presentes, né ela gosta de receber muitos presentes e a gente vai mostrando para vocês aqui nesse exato momento então, família, olha só né, o que é que acontece precisamos aí, certo fazer com que esse vídeo chegue aí a 10 mil visualizações até muito mais então compartilha, certo para que assim as pessoas possam ver a avó Maria aí já na ativa devagarzinho, né mas na ativa aí fazendo aí os seus pequenos passos certo isso é importante porque ela vai acabar aí que, né exercitando a musculatura e logo em breve com certeza ela está andando aí firme e forte andando sozinha mas agora no exato momento ela não tem como caminhar sozinha por conta que está fraquinha e acredito que nesses presentes aí vem muita coisa boa cadeira de roda para ela que é o necessário aquela cadeirinha de banho né, para idosos ela vai ganhar também e tudo ela é o seu TV aí vem providenciando então é isso está o seu carro está ela aí está a mulher que cuida dela agora né, a Neuza Dona Neuza e é isso aí família a gente vai acompanhar esse momento maravilhoso da avó Maria né pois a gente sabe que foi difícil a situação dela mas olha só gente e vem chegando banana para ela também ela gosta muito de comer bananas então isso é fundamental família e a gente vai acompanhando esses momentos maravilhosos aí da avó Maria e gente vem muitos presentes para ela vem muito presente e a gente acompanha certo então cada um de vocês já deixa o like no vídeo se não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve você para que assim você possa vir acompanhando aí todos os conteúdos e família olha só a avó Maria ela gosta muito de biscoito pois é ela gosta muito de biscoito e a gente vai ver o que vai aí ter dentro dessas caixas as quais estão sendo aí diretamente para a avó Maria vamos acompanhando e o que é que acontece como ela gosta muito de biscoito eu acredito que as pessoas estão doando aí para ela biscoito né e o que é que acontece olha só olha só ó para aí muito biscoito muito biscoito muita coisa mesmo para a avó Maria e é isso aí família né é as pessoas que gostam dela aí da avó Maria acaba aqui fazendo doação doação de fralda doação de biscoito doação de maisena de muitas coisas aí né que é para idosos enfermos as pessoas estão doando para ela lembrando a você se quer fazer alguma doação para a avó Maria vai lá no canal do Eliseu Silva TV entre em contato com ele e você faz a sua doação para a avó Maria e é isso aí família vamos acompanhando aí certo esse momento maravilhoso lembrando a você que eu estou apenas trazendo uma parte aqui para vocês verem quem quiser acompanhar o conteúdo completo vai lá no canal do Eliseu Silva TV e você vai assistir completamente tá certo assim família então como vocês podem ver muitas coisas boas para a avó Maria e eu vou ficando por aqui e se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve deixa o seu like e aí você pode ver os primeiros passos da avó Maria e também muitos presentes que é a mesma em canhão até o próximo conteúdo família